A respeito das preferências e privilégios creditórios, é correto afirmar que a discussão entre os credores pode versar quer sobre a preferência entre eles disputadas, quer sobre nulidade, simulação, fraude, ou falsidade das dívidas e contratos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 956. A discussão entre os credores pode versar quer sobre a preferência entre eles disputada, quer sobre a nulidade, simulação, fraude, ou falsidade das dívidas e contratos.